Fala aí galera, tudo bem com vocês? Eu vou dar 10 dicas pra vocês que estão planejando, pensando em sair do Brasil, seja pra ir pra qualquer outro lugar ou pra vir aqui pros Estados Unidos. São 10 dicas importantíssimas. O aviso é, não venha para os Estados Unidos sem fazer isso que eu vou falar pra vocês. Você que não é inscrito no canal, se inscreva agora no canal que toda semana tem vídeo novo. E você que quer me seguir no Instagram, lá eu posto meu dia a dia aqui na América. Siga o meu Instagram também. Vamos começar o vídeo. Primeira dica, resolva pendências. Galera, todo tipo de pendência que vocês tiverem no Brasil, seja com bancos, seja com Detran principalmente, seja com compra e venda de imóvel, seja com pequenas dívidas que vocês têm aí, e tente resolver ao máximo essas pendências, porque talvez pequenas coisinhas vai virando aquela bola de neve e aí depois que você estiver aqui, você pode ter grandes dor de cabeça. Então a primeira dica é, resolva todas as suas pendências, seja grandes ou pequenas. E saia do Brasil com tudo resolvido, separe documentos importantes. Compre uma pasta e coloque todos os documentos importantes que você não vai trazer pra cá. Fotos de família, diplomas, documentos de casa, carteira de trabalho, título de eleitor. Separe numa pasta e deixe com alguém de confiança. Vocês não vão precisar desses documentos aqui. Faça uma procuração e deixe com uma pessoa de bastante confiança. Porque às vezes, quando você está aqui, você quer investir no Brasil, você quer comprar alguma coisa, você quer comprar um lote, um terreno. E aí, quem vai resolver as coisas pra você lá no Brasil? Então, você precisa deixar uma procuração com uma pessoa confiável. Seja pai, seja mãe, irmão, uma pessoa que você confia 100%. Porque já tem casos de pessoas que morou aqui muitos anos e deixou procuração com qualquer pessoa lá. E foi mandando dinheiro, foi comprando coisas. E aí, quando foi embora pro Brasil, chegou lá, a pessoa tinha pegado o dinheiro e tinha gastado tudo. E aí é um enorme prejuízo. Você vai desperdiçar uma vida aqui. Pesquisar muito o estado e a cidade que você escolheu. Você não pode simplesmente falar, ah, eu vou mudar pra estado X. Ah, mas como que é lá? Ah, não sei, eu só vou. Você tem que pesquisar muito o estado e a cidade que você quer visitar, quer viver. Porque talvez seja um estado que neva bastante no inverno. Ou seja, um estado com leis bem rígidas. Então, você já tem que sair daí ciente do que você vai encontrar aqui. Estude o inglês. O inglês aqui é essencial, é importantíssimo. Imagina comigo se você vai em um lugar onde todo mundo é surdo e mudo. E só você que fala. E aí eles começam a se comunicar com você, a fazer gestos, fazer coisas e você não entende nada. Então, quando você chega aqui nos Estados Unidos, é essa a sensação que você tem. Que as pessoas começam a falar com você e você não entende nada, você fica constrangido. Você pega o celular pra você tentar traduzir no Translator e fica um constrangimento. Então, tente estudar pelo menos o básico antes de sair do Brasil. Se prepare psicologicamente. Esse é um dos pontos principais. Por quê? Porque aí no Brasil você tem uma vida de um tipo. Mas chegando aqui, você vai ter uma vida totalmente diferente. Vai ser um choque de realidade, um choque de cultura. Por quê? É uma língua diferente. É um clima diferente. Às vezes você sai do Brasil aí com 30 graus positivos e chega num estado, num lugar que tá 30 graus negativos. Então, você vai estranhar muito. O seu corpo, a sua mente vai estranhar muito. Então, tente se preparar psicologicamente. Às vezes você trabalha numa profissão tranquila aí no Brasil, em escritório, em profissões maneiras, que você não é acostumado a fazer esforço físico. E aí você chega nos Estados Unidos e você vai trabalhar na construção, você vai trabalhar em coisas pesadas. O seu corpo vai estranhar, a sua mente vai estranhar. Então, se prepare psicologicamente pra isso. E também são povos diferentes. O americano, ele é diferente do brasileiro. Ele é um pouco frio, né? O brasileiro tem aquela coisa de... Ô, e aí, beleza, cara? Você conversa com o brasileiro, um dia você já vira amigo dele. Ele já começa a contar a vida dele pra você todinho. O americano, não. Ele é mais reservado. Então, tente se preparar psicologicamente. Quer uma dica? Venha preparado pra tudo. Visite todos os familiares mais próximos que você ama. Porque você sai do Brasil, você não sabe como que vai ser a sua vida aqui. Você não sabe quando você vai vê-los novamente. Então, visita seus pais. Passa, aproveita o máximo de tempo com seus pais, com seus irmãos, com seus tios, com seus filhos, com quem você ama. Porque tem muitas pessoas que chegam aqui nos Estados Unidos e, às vezes, no período de um ano, dois anos, morrem pessoas da sua família, parentes, familiares mais próximos. E aí, a pessoa não aproveitou, não visitou antes de vir pra cá. E aí, se arrepende, sofre, chora. Então, essa é uma dica. Visite todos os seus familiares mais próximos e aproveite o máximo de tempo com eles. Vai ao médico, faça um check-up. Faça todo tipo de exame que você precisa. diabetes, colesterol, exame de vista, exame de próstata, exame de tudo. Porque você não sabe como que vai ser aqui. A saúde aqui nos Estados Unidos, ela é cara. Aqui no estado de Massachusetts, nós temos o plano de saúde, que eu vou estar falando em outro vídeo. Talvez vai que você chegue aqui e descobre uma doença que você não pode trabalhar, que te impossibilite de trabalhar. Entendeu? E outra coisa também, tome vacinas. Porque para entrar nos Estados Unidos, eles exigem algumas vacinas que você tome. Então, já se informe, já entre no site do consulado e vê o tipo de vacina. Se eu não me engano, é a febre amarela e uma outra lá. Porque lá no aeroporto, eles pedem o cartão de vacina. Ah, e traga também todos os cartões de vacinas que vocês, dos seus filhos, dos seus, que é importante também. Dica de ouro. Vá ao dentista antes de sair do Brasil. Faça todo tipo de bituração, de restauração, todo tipo, todo procedimento necessário para arrumar os seus dentes. Pessoal, aqui nos Estados Unidos, o dentista é caríssimo. Então, aproveite ao máximo aí no Brasil, arruma todo tipo de dente e vem com um sorrisinho branquinho. E a última dica mais importante é se prepare financeiramente, meus amigos. Venha preparado com muito dinheiro. Porque as coisas aqui são muito caras. Aluguel é caro, seguros, as contas aqui são caras. Todo mês as contas vêm. E é caro, o custo de vida aqui não é barato. Então, junte o máximo de dinheiro possível que você tem antes de deixar o Brasil. Ok? Essas foram as dicas que eu tenho para dar para vocês como experiência que eu vivi e que eu já vi de amigos vivendo. Espero que esse vídeo tenha acrescentado bastante informação para vocês e continue acompanhando que vai ter vários vídeos de conteúdos, de assuntos importantíssimos que eu vou estar falando para vocês aqui. Beleza? E hoje eu te peço aí, ó, dá um moral para nós, se inscreva aí no canal, deixa um like nesse vídeo, compartilha esse vídeo com seus amigos aí. Se você quiser me seguir no Instagram também, arroba geraldafonsa USA. Se você tiver alguma dúvida, pode escrever no comentário que eu vou responder todo mundo. Pessoal, eu gosto de ler todos os comentários, eu gosto de responder cada um de vocês. Certo? Então, comenta nesse vídeo aqui. Se você puder compartilhar esse vídeo com seus amigos, que vai ajudar outras pessoas, compartilha. E nos vemos no próximo vídeo. Fica na paz, aquele abraço e valeu!